Estou de luto. Aos inocentes que morrem na favela enquanto eu vos falo, pelos medíocres aproveitadores que estimulam a meritocracia, filhos com seus pais simbólicos, alunos e suas notas no boletim, políticos sem humanismos, pelos desanimados que teve mais um dia de cabeça baixa e aqueles que não encontram razões para viver. Estou de luto. A flor que passou despercebida em seus olhos, o cão negro oculto que temos que carregar diariamente e os gatos que já não são mais independentes. Estou de luto. Mas estou de luto mesmo por ver o olhar sincero, o sorriso da criança, ver vocês aqui que acreditam na mudança e faz o tamo junto ser. Poesia que insiste, dá vida e cor ao mundo. Por isso eu luto, se não eu morro.